Coleção nova da Bebê Fujão. Dá uma olhada, gente. Tá arrasando, tá linda, né? Lembrando que neste mês a mamãe que comprar na Bebê Fujão vai concorrer a participar do próximo comercial, né? Isso, Márcia? Isso mesmo. E bebê bem vestido é aqui na Bebê Fujão, ainda paga pouco. Olha só. Tem lijãozinho a partir de R$ 5,99. Tem também bórezinho a partir de R$ 9,99, gente. Olha essa blusinha, quanto, Márcia? Só R$ 19,90. Gente, o tecido é uma delícia. E mostra esses aí. Quanto, Márcia? Só R$ 39,90. Só R$ 39,90. E aqui na Bebê Fujão você vai encontrar saídas de maternidade, gente. Uma mais linda do que a outra. São lindas de verdade. Venha e conheça. E você ainda vai achar carrinhos de bebê. Modelos, estilos, tecnologia, cada um de um jeito. Gostou? Então corre pra Bebê Fujão. Fica aqui na Avenida Badibacite. Qual o número, Márcia? 3-4-4-2. Telefone da loja? 3-2-2-2-3-7-7-1. Pagando barato, bebê lindo. É Bebê Fujão. Corre pra cá. No começo do mês você tinha 100 chances. Agora você tem 20 chances. 20 motos. Tá acabando, hein? Acabando. É a Crosser. Tá acabando. Crosser 150 cilindradas injetada, bicombustível. Serve tanto pra andar na cidade, pra andar na terra. Espetacular moto, cara. Olha, a moto é linda. Tá acabando. 20 motos apenas na loja. E olha aqui o preço. Olha aqui o preço. Olha o preço. Mostra aqui, Thiago. Enganei. Ele não vai falar o preço. O negócio é o seguinte. É a campanha. Qual que é a campanha? Documento inteiramente grátis 2015. Detalhe, a moto é 2015 também. 2015. Isso. E ainda leva o baú na faixa, nego. Tá acabando. Tá acabando. Vamos acabar com tudo. E aqui na Yamaha São José do Rio Preto. Você não perca essa oportunidade. Pode ligar. Pode vir diretamente na loja. Oficina Multimarcas. Oficina Multimarcas. Você tem acessórios para a sua moto. Qualquer moto, viu? Jaqueta, pneu, tudo o que você quiser. Avenida Batisba City, 5050. Antes que você falar. Telefone no 499-4600. Chega. É festa. Pode vir. Acabou na moto. Tchau. Bateu aquela fome. Seja no almoço ou no jantar, então você tem que vir para churrascaria e choperia Caetano. Clodoaldo, tem promoção no almoço no self-service? Tem promoção. Esse mês o self-service é R$ 9,90 por pessoa. Temos também o mini rodízio a R$ 17,90 e o rodízio completo a R$ 22,90. Agora, Clodoaldo, no jantar como que funciona? Funciona sim. A gente tem a promoção de rodízio casal a R$ 49,90. E temos também porções de cupim, de peixe, de bolinho de queijo. Várias porções a gente tem. Olha só, várias porções. Além também da variedade de carnes que existem aqui. R$ 22 tipos de carnes, passada na mesa. Olha só, passada na mesa. E também serviço de marmitex, né, Clodoaldo? Temos também, é marmitex. Liga para nós. Qual que é o telefone, então? 3217-7463. Faça o endereço para a gente. Avenida Fortunato Ernesto Vitorazo, número 440, Jardim Vitorazo. Então você que está querendo fazer um almoço ou um jantar com a sua família, vem aqui. Churrascaria e choperia Caetano. Vem para cá. Premiere de delícias aqui na TV Shop. Para você que gosta de uma boa massa, eu estou na Donzela Espagueteria Zeca. Fala para a gente como funciona o esquema aqui. Aqui é o seguinte, o nosso prato principal é o espaguete, mas nós temos 66 tipos de molho. 66 tipos? E que você pode até mudar e aí pode ser até 200 tipos, né? Do jeitinho que você quiser vai sair. Agora o espaguete é especial, né? É um espaguete grano duro, italiano e nem por isso é caro. Nosso prato é a partir de R$ 10. Você ouviu direito? A partir de R$ 10. E fora isso, tem outras opções, né Zeca? Tem. Nós temos filé parmejana, berinjela parmejana, nós temos lasanha, porpetone, panqueca. Quer dizer, como os pratos são individuais, você pode vir um comer uma coisa e outro come outra. Fora que já deu água na boca num lugar super agradável. Gostou? Então venha conhecer Donzela Espagueteria que fica onde, Zeca? Na rua Saldanha Marinho, 3920, no bairro Santa Cruz. Telefone para reservar uma mesa. 3364-3639. Premiere de delícias na TV Shop, Donzela Espagueteria. Venha conhecer. Quer colocar banco de couro no seu Corolla? Então não saia daí. Porque já já tem banco de couro pra você. É daqui a pouquinho. Atenção, atenção, é aniversário da Casa Móveis. Tudo bem, Itamar? Tudo ótimo. Um ano, Itamar. É aniversário. Um ano de alegria, um ano de festa, um ano de promoções e grandes ofertas. Mas eu quero saber de presente. Tem presente, Itamar? Não tenha dúvida. Tudo que nós temos na loja está com preço diferenciado esse mês. É aniversário, nós temos que presentear o consumidor. Essa linha aqui, Infanto Juvenil, que bacana, hein? Uma linha maravilhosa. Uma linha que está vendendo muito. Uma linha que está tendo muita procura. Belíssimo. Quantas vezes, eu quero saber? Dez vezes sem juro. Olha aqui, Tiago, mostra esse conjunto. Que coisa linda de quarto, hein? Esse é um rovéu, um modulado, que é montado conforme a medida do seu quarto. Também maravilhoso, viu, Cleber? Em dez vezes? Em dez vezes sem juro. É aniversário da Casa Móveis, mas eu quero presente pra você, mamãe. Tem? Não tenha dúvida. Casa Móveis, presentei a mamãe com esse produto maravilhoso. Que coisa linda. Em dez vezes sem juro. Essa sala de jantar você só encontra aqui. Dez pagamento de R$199. Vale a pena vir e conferir. Seis lugares. Já imaginou esta sala de jantar? Na sua casa, é só na Casa Móveis. Fica onde, Itamar? Rua Pedro Amaral, 2842, no centro de Rio Preto. E o telefone? 3222-5778. Você fica aí que eu vou comer um pedacinho de bolo. Vamos lá, Itamar. Vem pra cá, você. Vamos comer bolo agora. Vamos lá. Tradição em São José do Rio Preto a mais de 60 anos. Relogiaria Omega. Oferecendo o que há de melhor em joias e relógio nessa Wanderlei. Muitas joias, relógios, presentes agora. Para o Dia das Mães estar chegando, para os maridos, os filhos, né? Sim. Bastante opções em presente. Com certeza. O filho, o marido. Vai encontrar aqui na Relogiaria Omega o que tem de mais lindo. Anéis, pulseiras, correntes. Uma tradição em joias. Além do atendimento também, que é de primeira nessa Wanderlei. Isso, a gente está sempre procurando o melhor atendimento, com o maior carinho. O cliente merece, claro. Com certeza. Então agora, com o Dia das Mães que está chegando, venha comprar aqui o presente para a sua mãe, aqui na Relogiaria Omega. Que também, além de oferecer tudo isso, né, São Wanderlei, tem a manutenção em relógios. Também. Que sempre, né? Fazemos revisão em relógio, assistência em joias. Um atendimento completo. Com certeza. Qual o seu endereço para a gente, então, São Wanderlei? General Bricério, 2776. Qual que é o telefone? 3234-3559. Presentear a sua mãe com uma joia é aqui na Relogiaria Omega. Vem pra cá. Hoje, aqui na Bancos Coro, nós vamos mostrar uma sequência de corolas. Não é isso, Márcio? Isso mesmo. Você pode fazer corola de formas diferentes, do jeitinho que quiser, não é isso? De várias cores, como o cliente precisa, né, Luciana? Explica pra gente. Então, a gente tem quatro corolas na sequência, como você pode ver nas imagens, tá? O primeiro, couro preto, costura preta. O quadro original, tá? Ele só quis realmente colocar o banco de couro sem destaque. O segundo, couro preto com costura branca. Então, vai mudando conforme o cliente quer, né? E olha como muda, né, Márcio? Exatamente. Dá outra visão, né, Luciana? O terceiro, ele foi um pouquinho mais ousado, né? Ele colocou preto com centro grafite. Olha só que bacana. Ele fez o tom sobre tom, né? E o quarto, ele personalizou totalmente, né? Ele colocou couro bege. Couro bege, olha só. Tá em alta, né, Márcio? Tá em alta. E ficou muito exclusivo, né, Luciana? É isso aí. É pra mostrar que você pode fazer o seu carro do jeitinho que você quiser. Deixar ele bem exclusivo. Teve uma ideia mirabolante? Não tem problema. A Banco Scoro realiza o sonho pra você. Com certeza. Mas você faz qualquer tipo de carro, né, Márcio? Qualquer tipo de carro. A gente tá vendo só o Corolla, tá? Mas qualquer tipo de carro nacional, importado, semi-novo, zero quilômetro, tá? É isso. E saído da concessionária? Não tem problema. Vem pra Banco Scoro porque o serviço é de primeira linha. Custo-benefício? Excelente. Vários serviços também, tá, Luciana? Por dentro, por fora. Exatamente. E aproveitamos o seu tempo, tá? Pra fazer a vitificação de pintura também. Gostou? Então vem pra Banco Scoro. Fica onde, Márcio? Avenida Nossa Senhora da Paz, número 2211. Anota o telefone. Telefone é 3223-2121. Não tem erro, couro. É Banco Scoro. Vem pra cá. Olha, gente, daqui a pouquinho, novidades em madeira. Você tá namorando, né? É na NR Iluminação, né? Do rústico ao moderno. Não sai daí, não. Espere. Fala sério. Miss Day arrasa no modelito. Dá uma olhada nesses dois manequins P&B, gente. P&B super na moda, agora nessa coleção outono-inverno. Calça, olha só, este casaquete, que coisa mais linda. Só que na Miss Day você vai encontrar agora essa blusa só com gravatinha. E olha esta saia, gente. Incrível, né? Pois é. Miss Day sempre arrasa no modelito e no preço também, porque sempre tem promoções pra você. Olha essa ciganinha, sabe quanto, gente? R$ 20,00. Muito barato, né? Pois é. Só que na Miss Day você vai encontrar blusinhas como essa a R$ 30,00. Super bacana. Meia estação pra você ficar na moda neste inverno. Olha este casaquinho, gente. Pasmem-se com o preço. Veludo, cotele, R$ 60,00. Muito bacana. E ainda tem coleção nova chegando, olha só. Tem cardigan, várias cores pra você, R$ 70,00. E ainda vestidos da nova coleção, muito bonitos. Chegando pra você, corre pra Miss Day. Fica aqui na Bernardino de Campos, bem no centro da cidade. O telefone está no seu vídeo. Não perde tempo e corre pra Miss Day. Está com vontade de saborear aquela verdadeira pizza italiana? Então o lugar certo é aqui no Consulado da Pizza. Porque aqui variedade de pizza sempre tem, né Ademir? Exatamente. Ademir, vamos falar então. Como que funciona o rodízio? O rodízio de domingo a quinta-feira por apenas R$ 23,90 com bebida à vontade. Bebida à vontade. Menos a bebida alcoólica, lembrando, né? Isso, é verdade. E de segunda? De terça-feira. De segunda e terça? 20 sabores de pizza por apenas R$ 17,90. R$ 17,90. No delivery também, né Ademir? No delivery também. Só ligar no 3222-6275. Olha só. Pizza são mais de 20 sabores por R$ 17,90. Exatamente. E o rodízio? De domingo a quinta-feira, R$ 23,90 com bebida à vontade. Sexta e sábado, R$ 25,90 com bebida à vontade. Mais variedades, né? Mais variedades. E tirando a bebida alcoólica, sempre lembrando pra você. Então você quer vir saborear essa verdadeira pizza com a sua família aqui no Consulado da Pizza. Passa o endereço pra gente. Rua Silva Jardim, 3563. Qual que é o telefone? 3222-6275. Consulado da Pizza, sua verdadeira pizza italiana está aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Estamos esperando. Estamos aqui na NR Iluminação com a dona Rosane. Tudo bem? Tudo bem, Cleber. Pra chegar peças novas. Pra mim, chegou madeira, né? Eu achava que madeira é sempre rústico. Rústico e não tem nada disso, né? Madeira também tem tudo a ver com a modernidade, né? Isso, Cleber. A madeira é um produto elegante, sofisticado e usado na iluminação de diversas formas. É comum no rústico, mas no moderno ela fica muito elegante. E ela tem a beleza de dar conforto ao ambiente. Aconchego ao ambiente. E é isso que a gente quer na casa da gente. Aconchego. E são peças diferenciadas que chegaram aqui na loja. Realmente, eu fiquei assim, um basbacado, como falam. Porque, pra mim, o rústico era sempre fazenda, é sítio e não tem nada a ver, gente. Tem muitas peças maravilhosas que chegaram aqui na loja, né? Isso. É uma negociação diferenciada, né? E sempre recebendo novidade. NR Iluminação. Fica onde, Danosa? Na rua General Glicério, 4706. De telefone? 17-3233-6458. Corra, porque as peças, ó, vão embora rapidinho. Vem pra cá. Mais uma vez, nós estamos na casa de um cliente que abriu as portas pra Criative Imóveis Planejados. Leoma, o que vocês fizeram por aqui? Nós fizemos a casa toda de novo. E, dessa vez, num apartamento mais compacto, né? E a gente quer mostrar justamente isso. Que a gente faz pra todos os gostos. Por exemplo, essa cozinha que ficou linda. Ficou compacta e bonita, né? É, é o nosso trabalho, né? A gente trazer a necessidade do cliente de acordo com o espaço de cada um. Ou seja, a Criative Imóveis Planejados sempre criando ambientes inteligentes, mesmo que compactos, pra ficarem charmosos e bem funcionais, né? Isso, Leoma? Isso mesmo. A Criative Imóveis Planejados está disponível pra você, pra todo tipo de ambiente. Você passa o endereço pra gente, Leoma. É a Avenida Francisco da Chagas de Oliveira, 615. E o telefone da loja qual é? 321-27554. Soluções inteligentes pra todo tipo de ambiente. É com a Criative Imóveis Planejados. Vá e conheça. Faça um projeto. Você vai gostar. Armações a partir de R$19,90 e solares a partir de R$79,90. Tudo isso só no Mercadão dos Óculos. E é daqui a pouquinho onde, Fábio? Aqui na TV Shopping agora. Não saia daí. A saúde da família você pode cuidar Com homeopatias e florais de bar Farmácia Confiança 60 anos de tradução Estamos aqui na Farmácia Confiança há mais de 60 anos cuidando da sua saúde e a saúde da sua família. Estou com a doutora Maria Felícia. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Nós vamos falar de um mal que está cometendo o Rio Preto e todo o Brasil que é a dengue. Olha, e aqui nós temos prevenção e solução. Não é isso, doutora? Sim. Esse santo remédio, né? As gotinhas de prevenção diminuem os sintomas e previne a dengue. Para você que já pegou a dengue, tome o remédio. Para você que quer prevenir ainda, não pegou. Quer prevenir lá? Então é a hora de você fazer uma visita aqui na Farmácia Confiança e falar com a doutora Maria Felícia. Fica onde? Na rua Coronel Espínola de Castro, 3946. E o telefone aqui, doutora? 3234 4049. Adeus, dengue. Olha, confiança é o que a sua família merece. Vem pra cá. Vem. Rede TV Shop, chegando na Seu Mar. São 60 anos de tradição em imóveis planejados. Aqui na Seu Mar você encontra modernidade. O que vai deixar o ambiente da sua casa muito mais elegante. Agora não tem modernidade só aqui na Seu Mar, não. Tem tecnologia. Olha só o que você encontra na Seu Mar. Gente, eu fiquei encantada. É muito chique, muito diferente, né? Quem que não vai querer ter um amaro assim pra você abrir com um controle remoto? Só na Seu Mar você vai encontrar isso daqui. São várias opções de novidades em showroom. Olha só o que chegou aqui também na Seu Mar. Super moderno, elegante. Pra você que quer deixar o seu quarto, colocar a televisão. Você pode fechar o amaro e depois abrir e assistir ao seu programa preferido no seu ambiente aconchegante, que é o quarto. Na Seu Mar são 100 lojas no Brasil e trabalha com os melhores fornecedores. Ética, respeito, atendimento com pontualidade, qualidade. Você só encontra aqui projetistas qualificados para atender você e fazer o seu projeto. Olha só o que eu vou mostrar. Olha este guarda-roupa, gente, que super diferente. Eu posso soltar a porta e ela não vai bater. Olha só. Só encontra aqui na Seu Mar Móveis. Novas opções de acabamento. São mais de 700 opções em cores pra te oferecer. Diversas formas de pagamento. Você só vai encontrar aqui na Seu Mar. Porque deixar o seu ambiente muito mais moderno é aqui. Satisfação você só encontra na Seu Mar. Venha conhecer a Seu Mar e conhecer essa tecnologia. Fica na rua Bernardino de Campos, número 4385, na Redentor. O telefone 31217385. Qualidade, modernidade, tecnologia é só na Seu Mar Móveis. Vem pra cá. Se você quer preço, Mercadão dos Óculos tem. Quer qualidade? Mercadão dos Óculos tem. Variedade nem se fala. E grandes marcas, Fábio? Sempre temos grandes marcas, as melhores tendências. Traga a sua receita pro Mercadão. Você vai se surpreender com o que a gente vai apresentar pra vocês. E tudo isso com qualidade e muita variedade. Nota fiscal e tudo. Olha só. Grandes marcas. Olha só. Essas armações belíssimas. São italianas, Fábio? Acabamos de receber essa coleção. Uma coleção inovadora. Uma tendência mundial. Armações coloridas. Você vai ter design avançado. Você vai ter qualidade, assistência até que somente aqui no Mercadão. E com o melhor atendimento. Olha só, gente. Você pode pegar a armação e experimentar. E aí? Gostou? Ficou bom? Agora é só levar. Mercadão dos Óculos te atende com a qualidade que você precisa. Duas lojas aqui em São José do Rio Preto. Fala pra gente o endereço, Fábio. Antônio de Godó e General Glicério. Te esperamos aqui no centro de Rio Preto pra que você tenha as melhores marcas. É isso aí. Mercadão dos Óculos. Porque chique é comprar barato. Corre pra cá. Olha só que vitrine linda no Magazine Rodrigues. Tradição de vender barato sempre, sempre. Olha pra cá. É um presente para mamãe. E você encontra aqui moda adulto, infantil, masculino, feminino. Sempre com muita qualidade, exclusividade e o melhor preço. E esse mês é muito especial, viu? É o mês da mamãe. E o Magazine Rodrigues está recheado de novidades da moda. Especialmente para a sua mãe. Não perca. Lembrando que você pode parcelar as suas compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Master e hipercartão mais Elo. Magazine Rodrigues. Já pensou a mamãe numa roupa dessa? Que maravilha. Tiago, mostra a loja. É o mês da mamãe. Presente é o que não falta aqui, viu? Magazine Rodrigues. Tradição de vender barato sempre. No Calçadão. Vem pra cá. É o Magazine Rodrigues. Daqui a pouquinho, o doutor Antônio Roberto Tamburo, especialista em plantologia oral, vai te dar uma dica para você sorrir com saúde. Não, saiba aí. Não é isso, doutor? Isso mesmo. Fazer as suas compras e sair com a sacola cheia e o precinho, ó, é aqui na Casa da Sogra. Porque olha só o que você vai encontrar. Calça jeans, gente. Sabe por quanto? 5 reais. E tem uma variedade de calças. Uma mais linda que a outra é só que na Casa da Sogra você tem que correr pra cá. Agora, Gustavo, chegou novidade na Casa da Sogra? É novidade. Carteira feminina, gente. Olha que linda. Tem vermelho, azul, uma variedade. Sabe por quanto? Só 19,99. 19,99. Gustavo, a mulher já compra o modelito e sai com carteira. Agora tem promoção também. Camiseta polo masculina. Por quanto, Gustavo? 19,99. Olha que linda, gente. Tem uma variedade de cores. Uma mais linda que a outra. Agora, Gustavo, vamos falar porque o inverno está chegando. É, está chegando. Não é? O que tem aqui promoção agora para o inverno? Sobretudo, 39,99. Só 39,99? Isso mesmo. Gente, olha que lindo. Super elegante, né? Vermelho, tem uma variedade de cores. Gustavo, passa o endereço pra gente aqui da Casa da Sogra. Rua Tiradentes, 29,29 Centro. Qual que é o telefone? 32,32,26,89. Comprar barato e sair com a sacola cheia é só aqui na Casa da Sogra. Mania de vender barato. Estamos numa empresa que dispensa apresentações. É a Tremóveis, é claro. Líder no mercado. Uma grande variedade de cadeiras. Das melhores marcas do Brasil. E nós estamos com o seu Seumar. Tudo bem, Seumar? Tudo bem, Kleber? Sempre uma novidade. A gente fala que a novidade hoje está aqui, né, Seumar? Mesa da Incoflex. Olha que maravilha. 1,70m de largura, Kleber. Por 70 de profundidade. Olha o detalhe dessa linha. 40mm de espessura, MDT encabeçado, tá, Kleber? E olha, e além da mesa, o senhor tem também... Para esta linha, tem todos os complementos. O armário alto, os balcões baixos, os cabequeiros volantes, as torres. E olha a cor dessa mesa, né, Kleber? Que linda, lindíssima. Contrapondo com o preto. É, no seu escritório, na sua clínica. Você já pensou, quanto essa mesa? E o preço, Kleber? R$ 655,00, essa mesa com o complemento lateral. Ah, R$ 655,00. E parcelamos ainda, hein? Também. E até 10 vezes, é claro. Que maravilha. Produtos que você encontra na Trimóveis, mas corra para a loja, porque acaba rápido, muito rápido. E aproveite, leve uma cadeira bacana também para o seu escritório, para a sua clínica. Trimóveis, fica onde? Avenida Badibacite, 3990. E o nosso telefone, 3222-1920. Portamento diferenciado, referência em produtos. Embatível no preço. Vem pra cá. Estamos com o doutor Antônio Roberto Tamburi, especialista em implantologia oral pela Universidade Paulista de São Paulo. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Kleber? Especialidade em implantes. Isso, aqui é uma clínica especializada em implantes, nem por isso nós não fazemos outros tratamentos. Sim, sim. Como vocês podem ver aí na tela, os implantes podem ser utilizados de diversas formas. Casos unitários, casos múltiplos, ou mesmo protocolo, que é paciente que não tem dente ou tem uma prótese solta na boca e quer fixar essa prótese. Todo mundo fala do protocolo. Um dia mesmo, doutor? É, o protocolo é realizado num dia. Ele chega pela manhã, a parte cirúrgica e na parte da tarde a parte protética. Olha que maravilha, você resolve o seu problema de anos em apenas um dia, mas tem que ser com o doutor Antônio Roberto Tamburi, que é especialista em implantologia oral pela Universidade Paulista de São Paulo. Agende uma consulta, uma avaliação clínica e venha conversar com o doutor Antônio Roberto Tamburi. Fica onde, doutor? É na Rua Prudente de Moraes, 1249. E o telefone? O telefone é 32310458. Mas não deixe pra amanhã, porque o seu sorriso não tem preço. Vem pra cá. Calçados lindíssimos, variados e com preço de outlet, é só que na outlet deixou-se. É daqui a pouquinho. Não saia daí. Não saia daí. Diff Lube chegou em São José de Rio Preto, já tem nome, já é sucesso. Zé Henrique, estamos em mais uma loja. É isso mesmo, Camila. Uma nova loja da Diff Lube em Rio Preto, agora na Avenida Badiba City. E agora, além de oferecer muitos outros serviços e complementos de fluidos na troca de óleo sem custo algum ao cliente, tem uma super promoção. São 12 iPhones 6. Imperdível 12 iPhones 6 só aqui na Diff Lube. É isso aí. O cliente vem, faz a troca de óleo, preenche o seu cupom e concorre a um iPhone 6 por semana. E lembrando que ele pode concorrer em qualquer loja. Fez a troca de óleo em qualquer loja, vai lá e preenche o seu cupom. É isso mesmo, Camila. Vem pra Diff Lube. É só aqui que você vai encontrar essa grande promoção imperdível. São 3 lojas, passa o endereço das lojas. A loja onde nós estamos, na Avenida Badiba City, número 5271. A loja 1, na Avenida Francisco Chagas de Oliveira, em frente ao Sesc. E a loja 2, que está na Avenida Nossa Senhora da Paz, número 1648. Diff Lube. Qualidade que você espera, sem espera. Nada é mais confortável que um abraço de mãe. Por isso preparamos ofertas especiais para você retribuir tanto carinho. Móveis, bonfim, a tradicional. Olha só que maravilha, gente. Essa mesa em laca. Com 8 cadeiras, R$ 3.680,00 à vista. Em 4x sem juros. À vista. E você paga em 4x sem juros. Que linda mesa, hein? Já imaginou? Na sua sala de jantar. Quer mais uma oferta? Tenho mais uma oferta para você. Estofado. Três e dois lugares. Olha que coisa linda. Retráteis. R$ 1.660,00 à vista. Em 4x sem juros. Você só encontra ofertas especiais no Móveis Bonfim. Aqui na Avenida dos Estudantes, a 300 metros do corpo de bombeiro. Olha, a sua mãe vai ficar muito feliz. Vendo um presentão dos Móveis Bonfim. A tradicional. Vem para cá. Afinal de contas, é o mês da mamãe e ela merece tanto carinho. Chegando na Outlet The Shoes. A primeira Outlet de calçados aqui em São José do Rio Preto. Aliás, você já conhece o conceito de Outlet? Explica pra gente, Dri. Gente, Outlet nada mais é do que produtos de marcas com descontos imperdíveis. Descontos especiais. São produtos novos, com garantia e são diretos da fábrica. É isso mesmo. Você vai encontrar uma variedade enorme de calçados com preço super bacana. E só aqui na Outlet The Shoes, que é a única e a primeira Outlet aqui em São José do Rio Preto. Isso mesmo, Lu. Toda semana tem novidade, né, Dri? Toda semana novidade. Inclusive, essa semana nós temos marcas novas aqui para o nosso Outlet The Shoes. Olha só. Como vocês vão conferir. Muita coisa chegando. E não esquecendo que agora a coleção Outono e Inverno. Botas, cano curto, cano longo. Variados modelos. Tamanhos, tamanhos, cores. Tenho certeza que você vai achar uma bota que vai ficar perfeita para encantar o seu pé neste inverno. Vem para a Outlet The Shoes. Fica onde, Dri? Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5210. E o telefone da loja? 3305-5770. E não deixe de acessar a nossa fanpage Outlet The Shoes Rio Preto. Muita novidade lá para você. É isso aí. Vem para a Outlet The Shoes. Outlet The Shoes de calçado é aqui. Vem para cá. Estamos na Outlet Store. É lógico que nós estamos na Outlet Store, né? Peças maravilhosas. Só encontra aqui na Outlet Store. Tudo bem, Kátia? Tudo ótimo. Kátia, vamos falar de vestido? Vamos. Vamos lá. Olha só, para a mulherada, eu tenho esse vestido aqui. Olha que lindo. É um só dos modelos, tá? Que bonito. Tem outras opções. Sabe quanto? Quanto, Kátia? R$ 69,00. Esse vestido aqui, Kátia. Olha esse daqui. Que lindo. Para uma festa, um jantar à noite. Fio de lurex. Só R$ 99,00. Já avisa a patroa, hein? R$ 99,00 apenas. Agora, camiseta. Eu quero saber de camisetas. Eu tenho várias opções de cores e tamanhos. Olha essa camiseta aqui, que legal. Decotinho V. Sabe quanto? Quanto? R$ 50,00. R$ 50,00. Olha a estampa, gente. Que bacana. Quanto é essa, Kátia? Essa R$ 62,00. R$ 62,00. Mas eu tenho camiseta a partir de R$ 34,00. Olha, são várias estampas, são várias cores que você encontra aqui na Outlet Store. Uma condição especial de pagamento. Só chegar e conversar, não é verdade? Exatamente. Bermudas, porque aqui não tem inverno, verão, primaverão. Eu tenho vários modelos. Eu tenho essa daqui no xadrez, tá usando muito. Só R$ 89,00. Tenho lisa também. R$ 89,00. Mas, Thiago, mostra as opções aqui nos manequins. São várias opções, né? Isso. Eu tenho o polo masculino a partir de R$ 69,00. Sim, olha que legal. Calça jeans também a partir de R$ 69,00. Olha essa calça feminina, que bonita. Olha a amarela. Quanto é essa? R$ 99,00. Que preço, hein, gente? Pra acabar, hein? Olha esse coletinho. Olha só, que bacana, hein? Lindo, né? Agora, com outono e inverno, R$ 75,00. Olha só. Preço especial na Outlet Store que você encontra aqui em São José do Rio Preto. Outlet Store. Fica onde, Katia? Nós estamos na Rua Rio Preto, 3232, aqui na Redentora. O telefone tá aí na telinha, mas tem uma loja também no Distrito Industrial, né? Na Rua Elias Mapuz, R$ 18,60. E o telefone lá? R$ 3234-3831. Pra você estar bem vestido, sabe onde é? Só aqui na Outlet Store. Vem pra cá. O mês de maio está especial aqui na Riolex e Drammassagens. Quer saber mais? Então não saia daí. Daqui a pouquinho, aqui na TV Shop. Estamos aqui na Companhia do Cabelo. Eu estou com a Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Tati? Gabriela, Companhia do Cabelo. Não precisa nem falar, né? Cabelos, né? E você me falou que esse cabelo maravilhoso seu aqui demorou 11 minutos apenas? Isso mesmo. Que maravilha. Mas Companhia do Cabelo é o quê? A pessoa vem aqui, a mulher vem aqui, ela escolhe a cor, tonalidade, escolhe o tamanho. Em 11 minutos, talvez um pouco menos, ela sai com o cabelo maravilhoso assim. Isso. Companhia do Cabelo. E o precinho? Pequenininho? Baixíssimo. Tá. Isso aí, geralmente a mulher coloca pro dia a dia, também pra uma festa, um evento especial. É Companhia do Cabelo, né? Isso. Que fica onde, Gabriela? Na rua Tiradentes, número 2832. E o telefone pra ligar agora? 3305-4240. E você, gostou? Olha que lindo o cabelo da Gabriela. O senhor também pode ficar assim. Companhia do Cabelo. Vem pra cá. Ligue. Depois da garra, da coragem e da determinação, vem o relaxamento. Riolex. A primeira rede de franquias especializada em hidromassagens, spas e ofuros do Brasil. Atendimento personalizado. Produtos com qualidade internacional. E o melhor custo-benefício do mercado. Conheça a loja mais próxima de você. www.riolex.com.br O mês de maio é o mês das mães e o mês das noivas. Deixe presente a ela, deixe presente a você. Venha pra Riolex, hidromassagens. Aqui você vai encontrar uma infinidade de produtos. São opções que tenho certeza que vão caber direitinho naquilo que você precisa. Porque nada é mais confortável e relaxante do que um spa, um ofurô ou uma banheira de hidromassagem. E neste mês de maio, a Riolex vai presentear a todos que comprarem um produto da loja. Sabe qual é o presente? Um lindo roupão de banho exclusivo da Riolex e mais um monte de outros brindes pra você. As banheiras da Riolex vão prontas pra uso e semi-instaladas. O que facilita e muito o manuseio dentro da sua casa ou da sua obra. Aqui você não compra só um produto. Você compra a solução para o seu ambiente. A Riolex tem uma equipe treinada e especializada pra atender as suas necessidades. Tem também assistência técnica na loja, rápida e prática. Só quem fabrica consegue ter condições incríveis de preço, acabamento impecável. Vem pra Riolex, conforto, bem-estar, qualidade de vida. Tudo isso é sinônimo de Riolex Hidromassagens. A primeira e única loja especializada em spas, banheiras e ofurôs da região. Venha conhecer a loja. Fica aqui na Avenida Francisco Chagas de Oliveira, número 1170, em frente a Fulbés. O telefone é 3216 4042. Riolex é sinônimo de estilo, conforto, qualidade de vida. Tudo isso ao seu alcance. Estamos no território do jeans. Atenção, o Rodrigo chegou de viagem, tem muita novidade pra você na loja. Mas vamos começar com promoção. Olha só, Empório. R$ 109,90 qualquer calça da Empório, saias e short. Mas a promoção da Empório é a seguinte. Custava R$ 109,90. Apenas as peças que estão dispostas aqui. R$ 79,90 é Empório que você encontra no território do jeans. Mulherada, olha só a estampa nova. Que maravilha. Uma calça mais bonita que a outra. Por R$ 52,90. Chegou também a calça Flair. A Pulsais. Olha que maravilha. A partir do tamanho 48, sabe quanto? R$ 52,90. Bermudas, R$ 52,90. Olha que bacana. Com cinto, R$ 52,90. Olha que manequim bacana pra você. R$ 52,90. Peças exclusivas que você encontra aqui no território do jeans. E é lógico, o homem bem vestido. Olha que bacana. Sarja. Olha só. R$ 52,90. Tem várias cores pra você. Verde e azul. E calça jeans, várias lavagens por R$ 52,90. Finalzão de verão. Você sabe que aqui não tem frimavera, verão, outono, inverno. É sempre quente, não é verdade? Bermudas, R$ 52,90. Uma bermuda mais bonita que a outra. Vermelha, R$ 52,90. É no território do jeans. Já imaginou? Você dá um presentão desse pro seu papai, pro seu irmão, pra sua mamãe. Território do jeans. Fica aqui na Saldanha Marinho. E o telefone? 3211-9458. Melhor presente você encontra aqui. Território do jeans. Vem pra cá. Pra você que já conhece, Toque Mineiro Delivery tem a preocupação de agradar todos os tipos de paladares. Por exemplo, gosta de cuidar da sua saúde? Quer ter uma alimentação mais regrada? Tem os pratos fitness pra você. Agora, quer vir aqui no Toque Mineiro? Tem almoço todos os dias, com um cardápio super variado, com aquela carne de churrasco assado. Muito gostoso. Feijoada toda quarta e todo sábado. Agora, se você quer um marmitex mais especial, Toque Mineiro tem o estrogonofe de carne, estrogonofe de frango, bife à parmegiana, filé à tilápia, fora os pratos executivos. Se ainda não conhece, experimente. Toque Mineiro leva pra você aí na sua casa. É só pedir pelo 3212-1894. Agora, quer vir aqui? É só vir na Avenida Senobelino, esquina com a Rubião Júnior. Toque Mineiro. Venha e conheça. Cursos variados e garantia de sucesso profissional. Daqui a pouquinho, tem Cefade aqui no TV Shop. Não sai daí. Estamos aqui no Reinaldo Acessórios com o Marquinhos, que todo mundo conhece. Reinaldo Acessórios, são mais de 45 anos no mercado. Tradição, qualidade, bom atendimento. Você que está tirando o carro zero, você que tem o seu carro, quer valorizar o seu bem, aqui no Reinaldo Acessórios é onde todo mundo vem. Não é isso, Marquinhos? Exatamente. Marquinhos, kit multimídia tem? Kit multimídia pra todos os nossos... Sim, o seu estacionamento? Sim. Quais são os acessórios que você aí de casa sonha em colocar no seu carro? Kit multimídia pro seu nacional importado. O seu estacionamento, isso filme, trocar os seus falantes, amplificar teu som, revisar o teu som, Reinaldo Acessórios. Olha, Reinaldo Acessórios, como eu disse, são 45 anos de mercado. E não pense porque tem 45 anos de mercado, que a loja é maravilhosa, o atendimento é 100%, que é tudo muito caro. Mentira! Aqui tem uma transição em qualidade em atendimento, preço especial pra você, uma condição imperdível aqui no Reinaldo Acessórios. Reinaldo Acessórios, dividimos, parcelamos, coronel espinha de caça, 3459. E o telefone? 3232-5377. 45 anos, não é pra qualquer um não, né Marquinhos? Não, né? O telefone saiu na telinha. Traga e realize o seu sonho de ter um carro, ó. Equipa Dérrimo, é no Reinaldo Acessórios. Vem pra cá. Venha. Saia de casa e entre no mercado de trabalho. Com o Cefade você começa uma profissão e ainda pode trabalhar por conta própria. São cursos de beleza, estética e terapia pra você ter uma nova fonte de renda. Corre pra lá. Cefade. Silva Jardim 2825, no centro de Rio Preto. Venha para o Cefade e transforme o seu futuro profissional e ainda neste mês de maio tem promoção especial, não é isso, Fábio? É isso mesmo. Como é que funciona a promoção do mês de maio? A promoção do mês de maio é a seguinte, se a filha vier aqui na escola, fechar um pacote, né, de qualquer curso aqui na escola. Qualquer curso. Qualquer curso. A mãe ganha o mesmo curso, no mesmo valor ou no valor menor. Olha só que bacana. Você vai fazer o seu curso e ainda a mamãe vai ganhar de presente ou ao contrário, não é isso, Fábio? Exatamente. E ainda tem cursos a partir de R$ 49,90 mensais. Isso, isso mesmo. Cursos super baratos pra você transformar o seu futuro profissional. Tem vários cursos. Quer conhecer? Venha para o Cefade. Onde fica, Fábio? Fica na rua Silva Jardim 2825. E o telefone daqui qual é? 3203-0050. Cefade, Instituto Europeu de Formação Profissional, deixando você um profissional preparado para o mercado de trabalho. Venha pra cá. Car Centro Automotivo é para clientes exigentes. Sabia que o seu carro também tem ateliê pra beleza? Pois é, o Car Centro Automotivo cuida do seu carro do jeitinho que você quiser, com todo carinho e especialidade. Alexandre, quais são os tipos de serviço que vocês fazem por aqui? Então, nós prestamos aqui funilaria e pintura, fazemos martelinho de ouro, fazemos micropintura e fazemos higienização de motor a seco. Esses são só alguns dos serviços, porque tem muitos, né, Alexandre? Temos muitos serviços. Aos poucos e todos. Agora, hoje a gente vai falar sobre essa higienização do motor, que é exclusiva e diferenciada, não é isso, Alexandre? Exatamente, exclusiva e diferenciada. Por que, Alexandre? Porque não usa água, né? Nós utilizamos, o processo é totalmente seco, sem usar nenhum tipo de água, entendeu? Ou seja, não danifica o motor, né? Não danifica o motor, exatamente. E essa limpeza é rápida. E a partir de quanto, Alexandre? A partir de R$ 49,90. A partir de R$ 49,90 você pode ter o motor do seu carro brilhando, sem nenhum arranho, sem nenhuma danificação. Com certeza. Total garantia. Total garantia. E tudo isso só aqui no Car Centro Automotivo, que fica onde, Alexandre? Na Avenida Nossa Senhora da Paz, número 2245, no Jardim América. Muito fácil de você encontrar. Agora, se eu quiser ligar para marcar um horário, qual que é o telefone? DDD 17 3225 1209. Car Centro Automotivo, cuidando do seu carro com muito carinho. Você está vendo aí, as imagens do motor, ficou linda, né? Car Centro Automotivo. Opa, sempre aqui para atender você cada vez melhor. Vem para cá. Somos uma empresa que não para de pensar em como fazer para deixar seu carro cada vez mais bonito. Somos a Car Centro. Uma empresa cuidadosamente organizada, com tecnologia de ponta, serviços exclusivos e muito talento. Car Centro Automotivo de reparos. Saiba mais. Acesse www.carcentro.com.br